Mensagem do dia com Juninho Beu Mensagem de hoje Mas antes de entrar na mensagem Eu gostaria de agradecer a Deus Em primeiro lugar Pela vida Pela saúde Pelo emprego Por nossa família Pelos nossos amigos Agradecer a Deus por todas as coisas Que tem acontecido Conosco Durante o percurso desta Semana que chega ao fim hoje Agradecer você pela sua atenção Dedicada a nós diariamente Há menos alguns minutos Para acompanhar a nossa mensagem do dia E a nossa mensagem de hoje Especialmente Para você Que tem Alguma cicatriz Vem comigo O menino tinha uma cicatriz no rosto As pessoas do colégio Não falavam com ele Nem sentavam do lado dele Na realidade Quando os colegas do colégio o viam Fazia Cara de brabo Franziam a testa Devido a cicatriz ser muito feia E se afastavam daquele menino Então a turma se reuniu com o professor E foi sugerido Que aquele menino Da cicatriz Não frequentasse mais o colégio O professor levou o caso A diretoria do colégio A diretoria ouviu E chegou à seguinte conclusão Que não poderia tirar o menino do colégio E que conversaria com ele Para que ele fosse O último a entrar na sala de aula E o primeiro a sair Assim Nenhum dos outros alunos Veriam seu rosto A não ser que olhassem para trás O professor achou magnífica A ideia da diretoria Sabia que os alunos Não olhariam para trás Levado ao conhecimento Do menino da decisão Ele prontamente aceitou a decisão A imposição do colégio Mas com uma condição Que ele compareceria na frente De todos os colegas do colégio Para dizer o porquê Daquela cicatriz A turma concordou E no dia seguinte O menino entrou E dirigiu-se à frente Da sala de aula E começou a relatar Sabe turma Eu entendo vocês Essa cicatriz é muito feia Mas foi assim que eu adquiri Minha mãe era muito pobre E para ajudar na alimentação da casa Ela passava a roupa para fora E eu tinha por volta De sete ou oito anos de idade A turma estava toda em silêncio Atenta A tudo que o menino dizia E o menino então continuou Além de mim Tinha mais três irmãos Um de quatro anos Outro de dois anos E uma irmãzinha De apenas alguns dias de vida Silêncio total na sala Foi aí Que não sei como a nossa casa Que era simples E toda de madeira Começou a pegar fogo Minha mãe correu Até o quarto Onde estávamos Pegou o meu irmão De quatro anos E o de dois anos Ia pelo braço E nos levou para fora Havia muita fumaça Havia muita fumaça As paredes eram de madeira E pegaram fogo Muito rápido Estava muito quente Minha mãe então Colocou-me sentado no chão Lá de fora da casa E pediu para que eu ficasse ali Até ela voltar Pois Minha mãe tinha que voltar A casa Para pegar a minha irmãzinha Que ainda ficaram no quarto Em chamas Só que quando a minha mãe Tentou entrar na casa As chamas Já estavam ali E não deixaram Minha mãe chegar E pegar a minha irmãzinha E vi a minha mãe gritar Minha filha Minha filha está lá dentro Vi no rosto dela O desespero O horror E ela gritava Mas aquelas pessoas Que estavam por ali Impediam ela de entrar E buscar a irmãzinha Foi aí que decidi Deixei meus irmãos E disse-lhes Para que não saísse dali Que eu já voltava Saí entre as pessoas E sem que elas percebessem Entrei na casa Havia muita fumaça Estava tudo muito quente Mas eu tinha que pegar A minha irmãzinha E eu sabia O quarto em que ela estava Quando cheguei ao quarto Ela estava enrolada Num lençol E chorava muito Neste momento Vi alguma coisa caindo E então me joguei Sobre ela Para protegê-la E aquela coisa Quente tocou o meu rosto A turma toda Estava quieta Atenta Ao menino envergonhado Então o menino continuou Vocês podem até achar Essa cicatriz feia Mas tem alguém Lá em casa Que acha Muito linda E todos os dias Quando eu chego Ela A minha irmãzinha Me beija Porque sabe Que é a marca do amor Que tem em meu rosto Chega falta palavras Para completar Mas que você possa Refletir Sobre o pré-julgamento Que você tem E saber A minha irmãzinha Cuidado E até a próxima E a próxima E a próxima